e aí e salve salve rapaziada tô iniciando aqui para vocês mais vídeos aqui no meu canal e hoje rapaziada também aqui do caos bares favela que é um jogo aí né mano de carros motos caminhão tem sistema de emprego de mundo aberto mano o jogo é chave tá ligado e hoje que eu tô aqui para conferir uma atuação que veio no jogo aqui muito bacana mesmo rapaziada veio a novidades aqui do jogo aqui né vocês vão descobrir comigo né na verdade já não dizia para ver né bora ver esse caminhão novo aqui nesse caminhão novo então forte carguei né borde aí eu vou mostrar para vocês e também veio um novo mapa no jogo rapaziada um mapa adicionado aí né que é esse mapa aqui olha que mapa chave mas antes disso vamos primeiro dar uma olhada aqui no caminhão que eu paro o caminhão aqui ó descer do caminhão ó pressão que caminhão top rapaziada não foi de carguei mano caçambinha tá ligado então olha caçambinha do bicho ver caça do bicho é gigante que ó tá brincando caçambinha gigante mas aí já vou até fazer o que eu vou deixar esse caminhão aqui mano ó já vou arquear tá ligado já a gente vai modificar trocar a cor trocar a cor da roda né para ficar como ficar aquele arqueamento completo né mas antes disso vamos dar uma olhada aqui na segunda cidade né mano essa segunda cidade que veio pro jogo aí olha que cidade bacana várias casas aí né mano a cidade é top rapaziada vai mano é quanto caso do lixo até o caso do luxo tá ligado casa aí bem ruizinha casa até melhor tá ligado não tivesse nas outras né mano aqui pode ter um teto mas aí olha isso aqui olha as casas aqui tá ligado tem até uma pracinha ali no meio também ali para diferenciar a cidade ó que pracinha chave rapaziada vem sempre joguinho né essa aqui é mais uma das novidades vem essa segunda novidade para o jogo que na verdade né esse caminhão particularmente gostei demais do caminhão mas e aí vamos agora colar lá no da oficina para dar um trato nesse caminhão né trocar a cor da roda trocar a cor do caminhão vai ficar aquele arqueamento completo né mano pra gente poder trabalhar né mano a gente vai trabalhar com esse caminhão aqui vocês vão ver né que a gente vai fazer com esse caminhão mas a gente disse aí vamos passar aqui ó na loja aqui do tião né mano tiãozão né mano oficina do tião mano toda mano toda a casa tá ligado toda a cidade toda a cidade tem uma oficina do tião mano se tinha oficina do tião na esquina tem algo errado é ó eu vou passar aqui ó só vão tá ligado vou botar o caminho aqui dentro opa entramos mas vem vamos tacar a roda branca dele aqui e deixar o bicho vermelho ó olha como é que o bicho aí ficou ficou chave do barato rapaziada mas só ficou mas ficou top tá ligado né e agora vamos colar lá no sistema de emprego para a gente pegar o emprego aí e fazer uma entrega com esse caminho aqui beleza rapaziada mas aí vamos lá vamos lá vamos vamos para o local de emprego agora sistema de emprego né que tem aqui no jogo olha o sistema de emprego aí fica brincando ó já chega como de lado hein ó tem vários tipos de carga tem a carga de agradável madeira cimento pegar esse de agradável aqui olha só mano que carga top véi eu não sei o que tem nessa carga aqui não sei nem o que que é isso ó tem até um 112 ou 113 aqui né vamos embora vamos embora aí ó vamos aqui ó vamos embora rapaziada vamos embora sai da nossa frente que a gente tá passando aí ó c13 eu tô olhando para o caminho errado aqui certeza né deixa eu descer nessa rua aqui ó e vamos se embora vamos se botar aqui o caminhão rapaziada vamos se botar com o caminhão deixa eu botar a primeira pessoa nossa que primeira pessoa é essa velho tô engolindo aqui a capa do eu tô apanhando o carro do veículo aqui do caminhão fio mas é onde é que é aqui mas para entregar isso aqui e agora onde é que nós entrega isso aqui pelo amor de deus e pronto agora lascou onde é que não entrega isso aqui velho e a beleza qualidade não tem lugar para entregar né mano tá bugando rapaz esse sistema de entrega tá aqui tá bugando eu tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez mano e tá bugando de novo tá ligado o tempo aqui ó vamos ter que iniciar de novo aqui para a gente fazer esse entrega aí rapaziada eu quero ver sistema de entrega funcionando mano eu quero mostrar para vocês também sistema de entrega funcionando ó vou entrar aqui no jogo de novo e a gente perde até nossa modificação sacaná isso aqui perder a modificação que a gente faz o caminho aí ó aí toda vez nós tem que ir lá modificar o caminhão é só bagunça mas ele bom fica com o temperamento no jogo é bem testido aqui a bomba bomba você vai baixar lá lá para o local de entrega tá ligado de o indicado e eu vou virar aqui o caminho aqui a sua volta ligado só vão pegar a entrega de 10 essa mesma a entrega que eu tinha pegado né eu vou descer aqui né vamos saber onde é que eu vou ver onde é que esse entrega aqui ó aqui para frente aqui vamos vamos ver melhor já dá certo também você vai estar passando esse caminho aqui é gigantesco rapaziada é barco de maneira barco nem o tamanho desse caminhão vai brincando aqui ó chegamos o local entrar aqui vamos ganhar quanto mano acho que é 2.500 rapaziada tem meu frete aqui mas esse é o visual rapaziada tem o jogo de vocês aí no carro em base favela que é um novo jogo aí né de carros motos caminhão trabalho mundo aberto até bris mas rapaziada se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e ativa o para você nosso Nh49 não lhe não esqueça do vídeo tamo junto valeu é nóis e fui o rai o meu de rai o meu de rai o 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 rai I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you